Bom dia amigos, isso aqui é São Paulo, estou aqui na janela do meu hotel, Hotel Ibs, na Barra Funda e isso aqui é só um pequeno lado aqui da nossa São Paulo aqui meio dia de segunda-feira e para que os colegas percebam, o trânsito aqui uma pequena parte do trânsito, isso aqui é só uma pequena parte, aqui de São Paulo então durante o dia de hoje eu vou estar fazendo esses vídeos de um minuto, um minuto em São Paulo e quem gostou, quem assistiu, olha o helicóptero ali, muito helicóptero aqui, olha o helicóptero ali aqui nós estamos próximo ao campo de Marte e quem gostou, por favor, curta e compartilhe que eu farei outros vídeos então está aí, São Paulo